Prepara-se para sair jogando Com o pé direito Mandou para o meio de campo Vem Palmeiras, lançamento perigoso, Kevin Está na área o Kevin, protege Girou Kevin, bateu Tocou na trave e saiu pela linha de fundo No comecinho Rodriguinho, recebe Rodriguinho, trabalha Carlos Alberto Tocou para Matheus Henrique Arriscou, tira o carimbou o zagueiro Voltou, Gustavo Marques Olhou, arrumou, bateu, desveio Escanteio Gustavo Marques Rodriguinho, recuando, ajudando Na saída de bola Olha o Palmeiras, deu ladrão Naves, entregou para Henrique Olha o Henrique, linda jogada Bateu, Cássio defendeu Voltou ainda para o Palmeiras O Palmeiras pode chegar com mais propriedade Ou com mais perigo Kevin aqui pelo setor esquerdo Dominou driblando Kevin tocou na área Zé Vita afastou, sobrou para Henrique Gol do Palmeiras Henrique, o dono da camisa 9 Na marca de 21 minutos Do primeiro tempo Ele não perdoa Ele guarda Henrique abre o placar Em Belo Horizonte No Sesc Venda Nova agora 1 para o Palmeiras Zero para o América Henrique é o nome da fera A gente já falava A gente chamava Assiste o Palmeiras Jonathan Zé Vita No lugar certo Na hora certa Porque senão a bola passaria Para o Henrique Vem a América Lançamento lá na ponta esquerda Carlos Alberto Ele é perigoso demais Gente, Carlos Alberto Cruzou Passa por todo mundo Atenção São dois jogadores do América Na bola para a batida O Gustavo e o Rodriguinho Sempre eles Gustavo passou Rodriguinho chegou Rodriguinho levantou a cabeçada Passa com perigo absurdo O jogo teve que parar o ataque Exatamente Senão o Giovani ia lá dentro Jonathan Virada de jogo Bola nos pés de Henrique Girou o Henrique Ganhou Passou entre dois Está na área Henrique bateu Passa com perigo Que jogada Razão também do calor Molecada do América Está se desdobrando aí E é claro que o calor Atrapalha as duas equipes Obviamente Cauê recolhe Cauê Desviou Escanteio Quase, quase Quase, quase O América Quase! Transcrição e Legendas Pedro Negri